Estamos começando mais um papo de graça. É o meu quarto dia de uma gripe assim meio remitente, com a garganta ardida e às vezes com uma vontade de espirrar extraordinária. Como eu estava agora, quando eu ouvi de repente a contagem regressiva do Edivaldo... Você segurou, você segurou os fios. Atenção, aí começa lá, 5, 4, 3, 2, 1, no atchim! Eu já estava no atchim, aí eu segurei e não sei nem como que ela foi embora. Mas é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, com os nossos atchim, enfim, com uma conversa entre amigos aqui no estúdio ao ar livre da VNVTV, que por acaso é também o quintal da nossa casa. De modo que você é super bem-vindo. Nós temos hoje aqui com a gente o Jack, que está também com o laptop aberto, pegando as questões que estão vindo pelo chat do site da VNVTV, repetindo pela milésima vez. Só dá para fazer pergunta se for através do site da VNVTV. Se você está assistindo a gente por algum TV player de algum site ou blog, não tem essa chance, é só mesmo você indo até o meu site ou direto até o site da VNVTV, entrando, se cadastrando se você não for cadastrado, autenticando-se imediatamente, na mesma hora, tendo acesso e você participa. Segunda informação aqui, nós vamos deixar o chat aberto por 20 minutos, a partir do momento em que eu disser ao Jack que está valendo, tá bom? Por quê? Porque às vezes o hábito do chat, o hábito pagão do chat, é tão grande o hábito pagão do chat, se Paulo estivesse escrevendo aos corintios hoje, ele seria dado ao hábito pagão do chat, não quero irmãos que ignoreis, que tendes ficado extremamente viciados em chatear e chateando no chatting. E aí não prestam atenção nem no que está acontecendo. Então, enquanto a cabeça não se reeducar, porque parece que dá uma coceira saber de que tem mais gente ali, aí fica todo mundo querendo fustigar o outro. Então, enquanto esse negócio não parar e a gente usar aquilo como um serviço mesmo, para fazer perguntas, se a pergunta do outro é uma coisa que não agradou a você, não repreenda o outro, não, não diga, ó, cala a boca aí, é porque ele já falou isso antes, rola de tudo ali, aí, conclusão, não é esse o espírito. É, aí, conclusão, quem julga que somos nós, o que é pertinente, o que não é pertinente, se dá tempo, se não dá tempo, à luz de uma agenda não discutida, mas já assim meio telepatizada. Vou colocar um comentário aqui, a tentação do chat, a missão. E eu achei engraçado, porque eu brinquei de fato sobre esse tema, porque na sexta-feira passada a gente tinha conversado sobre ele, ficamos de conversá-lo terça ou quarta, porque na segunda a gente ia ver um documentário e discutir um assunto, como toda segunda-feira. e aí, hoje, eu estava na dúvida sobre o que a gente ia fazer, quando alguém escreveu de manhã, não sei se foi o Chico ou você, dizendo, olha, a gente ficou de continuar o tema de tentações, o que vocês acham? Aí eu respondi a ele, pode ser tentação sim, a missão, e risos, a missão porque era o retorno, né, e tal. Aí, quando eu vi lá no site, ele levou a sério a minha brincadeira, e estava tentação, a missão. Aí eu falei, olha, quer saber, ficou até bom, porque o que suscitou esse negócio, né, essa conversa sobre tentação, foi aquele texto original e depois dois ou três decorrentes dele lá no site semana passada, sobre essa era do fim das tentações, quando o pessoal está assim já no, não é, Deus dará, Deus dará, vamos que vamos. Não é nem mais tentação. Não, 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 é só oportunidade, custo-benefício, ver se justifica, clima, química, se rola ou se não rola. Todas as referências e paradigmas são todos os do, em se fazer prejudicar-se-á ou haverá um ganho. Se, havendo essa mensurabilidade, o indivíduo tiver a garantia de que não machuca, ele não perde nada, meu Deus, por que não, né? Por que não? Então, essa era acabou em quase todos os níveis, né? Então, são raridades, por isso é que o que era normal antes, que era gente de caráter, de palavra, gente honesta, gente sóbria, gente responsável, estão virando os heróis da pós-modernidade. Exatamente. Não é? Aí, parece que viram seres diferentes, o que era normal, o que devia ser. Eu não sei se você já estava aqui em Brasília, eu não sei quantos lembram aqui, quando aquele zelador no aeroporto de Brasília encontrou uma maleta com, acho que com 10 mil dólares, ele se foi transformado em herói aqui em Brasília. É a honestidade. É a honestidade. Ainda mais aonde, né? Qualquer avô de qualquer um de nós faria com naturalidade, era simples e nem se comentava, às vezes era só em casa, mesa, com a família, não virava nem assunto, porque era normal. É, um senhor que trabalhou para o restaurante da família da Rosane, muito bacana, não sei se vou conhecer o Silvestre, gente, muito joia, o senhor já robusto, trabalhador, e ele estava trabalhando no caixa, pegando dinheiro, aí eu disse para ele assim, que bom ser honesto, porque as pessoas confiam. ele virou para mim e falou assim, eu não conheço esse conceito, para conhecer esse conceito tem que ter em si a desonestidade, eu não sei o que é isso, eu achei tão bacana, um rapaz trabalhador, pobre, digno, sabe? Esse tipo de gente é acerca da qual Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, do verso 12, é o verso 16, quando ele fala do gentil que não tem lei, mas que age conforme a norma da lei no seu coração, ora a consciência acusando, ora a consciência defendendo a eles mesmos, mas eles andando conforme esse modelo de coerência na busca de verdade na consciência e conhecendo ou não conhecendo qualquer coisa do evangelho. E Paulo termina no verso 16, termina no verso 16 com um tom triunfal, com um final betoveniano, quando ele diz isto, quando Deus abrir os segredos dos corações dos homens por meio de Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Como isso, o meu evangelho? Esse meu evangelho? É, esse discernimento, conforme esse discernimento de boa nova que Deus me deu, é o que ele está dizendo. Coragem de falar. É, então, mas era o que havia de graça espalhada sobre a maioria dos seres humanos, não se esse mundo tivesse sido constituído, na maior parte das vezes, por pessoas tão absolutamente sem referência, sem tutanos interiores, sem backbone, sem caráter, sem consciência, nós já tínhamos entrado na extinção há muito tempo. Há muito tempo, mas é porque havia sempre uma maioria conscienciosa, havia muita gente amante do bem, em todos os lugares, havia um... Toda a face da... É, até porque aqueles elementos todos que são, graças de Deus, inerentes à condição humana essencialmente genuína, apesar de todas as relatividades do nosso pecado, do nosso engano, estavam presentes, muito mais do que hoje. Hoje elas estão sumidas. Por exemplo, eu pergunto, se Jesus viesse ao mundo hoje, a figura parental para ilustrar, para ser arquetípica, em relação ao amor fiel, longânimo, misericordioso e eterno, seria de um pai? Com essa falência da figura paterna entre nós? Não seria... Não é o caso na época dele, né? Não, ao contrário, o pai era pai. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola, que a mulher é preservada pela sua missão de mãe. Aí, é uma coisa assim, meio chocante, parece anti-feminista, muito chauvinista. E foi bem. É, especialmente porque no contexto ele fala que o homem não foi enganado, e sim a mulher. E foi por causa do fato de que a mulher foi seduzida, que o homem caiu. Ela, porém, será preservada através da sua missão de mãe. Então, fica um negócio assim, meio esquisito, esses ouvidos modernos, e hoje, mais esquisitos ainda, antes, os ouvidos pós-modernos, né? Porque o pessoal faz a leitura ideológica. E não vê que Paulo não estava preocupado com usos e costumes. Ele tinha uma visão espiritual do arquétipo original, do significado do que seria sabedoria. Saúde em sendo praticado, saúde para aquele conjunto de seres humanos, daquela família. Saúde na repetição daquele modelo, na construção de colmeias sociais maiores. Então, essa era a visão. Era parecido com o que Jesus dizia, não foi assim desde o princípio. Não instituam o divórcio como um privilégio, como um direito a ser praticado, como uma justiça. O divórcio é só uma concessão divina, é uma desgraça humana. A dureza do coração de vocês. Então, tratem isso como purgante. E não como tutti-frutti, né? Então, o que Paulo está falando é a mesma coisa. O mundo pode ter mudado como tenha mudado. Outro dia, naquele dia que a Adriana estava aqui, a gente estava conversando sobre homem, mulher, essas coisas todas. Uma pessoa da Alemanha mandou um e-mail para mim dizendo, ah, ó, para com isso, o mundo mudou. Isso, isso e aquilo. Como se eu estivesse discutindo a mutabilidade ou não desse mundo. Eu sei como o mundo é, talvez até um pouquinho melhor do que ele. Mas a natureza humana não mudou. Eu é que atendo pessoas o tempo todo. O que eu estava dizendo é o seguinte, não é porque o mundo mudou, eu continuo não me conformando com este século. Assim como o Paulo não se conformou com o primeiro século da Era Cristã, nem muitos outros com muitas eras e muitos séculos. Eu não me conformo com este. Eu busco me transformar pela renovação da minha mente. Voltando a Paulo, então, ao princípio, né, que a mulher será preservada pela missão de mãe antecedida por essa coisa. E o que ele está só falando ali é um fato da vida. E com quanto os homens, perversos e maliciosamente, seduzam as mulheres o tempo todo para comê-las? Não para comer a maçã, não é verdade? Esta é a verdade. Agora, pouquíssimos homens têm o poder de manter um homem seduzido e enfeitiçado quanto uma mulher quando ela o deseje. Tanto quanto... Você está dizendo que um homem é mais fraco do que um homem. Ah, infinitamente mais, até porque essa obrigatoriedade chauvinista e machista de enfiar a chave em todas as fechaduras, que é o que o homem sente em relação ao pinto dele, se ele vir uma fechadurinha feminina, ele quer enfiar o pinto e abrir aquela porta. E ele acha que ele é chaveiro do universo, que ele tem, e que ele tem um molde para todas. Ele quer ver se ele modela o dele com todos os moldes possíveis. Chave imensa. É perigoso, é arriscado. Isso, se não houver uma consciência espiritual no indivíduo, é quase arriscado brincar com uma oportunidade que você não usa dela. Cuidado, porque isso pode ser mau sinal. Então, a mulher, eu não estou discutindo como é que o mundo é ou não é, eu só estou dizendo como é que era desde o princípio, ou mesmo depois de um princípio, após o que se chama queda, ou desgoverno, ou desarmonia, ou desencontro. Ainda assim, Adão não saiu e procurou logo não sei quantas outras companheiras. Ele manteve o vínculo dele estável. O princípio continuou. Depois houve desdobramentos. Do mesmo modo, o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, em relação à missão de mãe, remete para essa saúde do princípio. Porque sem mães com coração de mãe, não surgem filhos com coração. Nem filhas com coração de mãe, nem filhos com coração de pai, se ele não tiver esses dois modelos estabelecidos. Aí, conclusão, é óbvio que a graça de Deus se derrama, órfãos recebem graças extraordinárias, milagres acontecem. Mas, no geral, em linhas gerais, quanto mais você desconstrói essas bases, mais você fragiliza essas continuidades, mais você dilui os vínculos, mais você interrompe os vasos comunicantes, mais você destrói as memórias afetivas e emocionais, mais você destrói a capacidade afetiva. Você vê, um filho se separa, os pais se separam. Antes, ele chamava pai e mãe de papai e de mamãe. Isso é sintomático, porque eu vi nos meus filhos. Nos meus filhos. Nós éramos uma família só, era papai e mamãe, ou, em inglês, daddy. Papai e mamãe. Eu e a mãe dele nos separamos. Um mês depois, eu comecei a ouvi-los referindo-se a mim e a mãe, não mais como papai e mamãe, mas como meu pai e minha mãe. Ou seja, papai e mamãe designam uma entidade vivendo juntos. Meu pai e minha mãe designam a relação do filho com um outro termo que já não mais faz parte desse vínculo. Ou seja, essa afetividade está destruída. Para a maioria das pessoas, isso não significa nada. Para mim, isso foi um soco, um pé no meio dos meus dois bagos. Eu caí de joelhos chorando, chamei todos eles e disse, olha, pelo amor de Deus, eu me separei da mãe de vocês, mas eu continuo papai. E ela continua mamãe. E eu não aceito que aqui entre nós haja o meu pai lá e uma minha mãe ali. O que está sendo desfeito aqui é uma conjugalidade, mas não os zelos indivorciáveis que nos rincuam. Aí você disse, é só emoção, romance, afetividade familiar? É consciência de uma desconstrução gradual. Caio, não é uma proteção do filho falar meu pai e minha mãe para não perder essa pessoalidade com o pai e com a mãe, apesar dos dois se separarem? Então ele coloca esse pronome possessivo para se proteger disso? É justamente porque como a sensação, e na maioria das vezes o fato é que os pais se separam, quando se separam de maneira tão perversa, maldosa e inimiga, que inviabiliza todo tipo de convívio humano, quanto mais familiar, que o bichinho, para não virar órfão, diz meu pai se agarrando a uma rocha do lado de cá e minha mãe a uma outra rocha do lado de lá. Porque os dois não tiveram o mínimo de sobriedade e de amor por quem geraram, para pelo menos dizerem, não deu certo entre nós, mas a gente não precisa destruir a vida deles. Bom, eu estou falando isso a propósito da nossa temática, da honestidade, de como coisas que eram normais se tornaram agora montes Everestes e tão anormais, e dizendo que alguns elementos que mantinham essas estabilidades foram sendo solapados. Isso aqui não há nenhum discurso moralista. Relativizados. Muito fácil você verificar, de maneira experiencial, você enviar pessoas para convívios em ambientes familiares, amigos, sinceros, francos, contínuos, simples, tranquilos, afáveis, honestos, sinceros um com o outro, e se essas pessoas forem oriundas de ambientes opostos, fragmentados, quebrados, arrebentados, não sei o quê, a maioria nunca mais sai dali. Foi o que eu vi a vida inteira na minha família. O convívio ficava tão bom para quem vinha todo fragmentado que o cara quase que te obriga a adotá-lo. Então, isso tudo para dizer que o tema é tentação, mas o que suscita esse tema é esse vácuo total se quer de haver uma necessidade de que seja diferente. No máximo, você tem aquilo que a gente já falou na sexta-feira passada, são aquelas referências, a mais poderosa de todas elas é o inferno, na cabeça de crente. Eu não faço isso por causa do inferno. Segundo lugar vem o diabo, pode ser que ele me faça um mal muito grande. A terceira pode ser a perda daquela cobertura mágica e misteriosa de proteção que o cara ganha e adquire por si mesmo pela auto-santificação. Enfim, são todas umas listagens de perdas de garantias e de galardões ou de qualquer outra coisa, mas não é por causa de consciência, não é por causa de convicção. E se eu não estou enganado, a gente tinha conversado tanto sobre teoremas de tentação, conceitos e tudo mais, não é Éden, a tentação estética, plástica, a tentação no ambiente da não-dor, da não-necessidade, em contrapartida à tentação de Jesus que é vivida no ambiente das profundas necessidades, os cruzamentos, enfim, quem quiser saber, vá lá na VNVTV e assista, porque não dá para repetir tudo. Mas o que sobrou então disto a missão retorno é que o pessoal estava querendo fazer perguntas práticas, bem simples e bem práticas a respeito da sua vida. Tem uma pergunta que foi deixada na sexta-feira, bem simples, como fazer, eu não me recordo quem deixou essa pergunta, mas foi colocada no chat, como fazer para não entrar em tentação? Qual a receita para não entrar na tentação? É orar, né? É que, desculpa, não estou respondendo. Pode responder. Não. Por favor. O que é isso, rapaz? Estou aprendendo. Mas olha que interessante o que você acabou de falar. Para quem não é cínico, e que de repente esteja encarando a necessidade séria de ser do Senhor, de ser cícita, e ele olha para si e percebe que o mundo dele não tem tentação, ele pode perguntar para si mesmo, alguma coisa deve estar errada então comigo, eu preciso, então, ser tentado. Porque se eu não sou tentado, é que eu estou conformando com esse mundo. Em tudo eu aceito. Não, é diferente. Nós estamos falando aqui, não é daquele indivíduo que não vive oprimido. Por exemplo. Mas como não ter tentação? Não. Por exemplo, não estou dizendo como não ter tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É que existem tentações que convencionalmente se chamam de tentação, e um bilhão de tentações que a gente, no nosso auto-engano, resolveu... Dizer que não é. Dizer que não é. A gente continua, na maioria das vezes, engolindo camelo e coando os espíritos. Você me respondeu já há muito tempo. De modo que nós estamos falando de uma outra coisa. Não é que o indivíduo que não viva oprimido por tentação tenha alguma coisa errada com ele. Que maravilha! Esse era o cenário ideal. Era viver sem que isso acontecesse. Por exemplo. Eu vivi, com toda a sinceridade diante de Deus, entre os meus 19 anos de idade e os meus 39 anos de idade, exatamente, uma vida assim, quase sem a experiência de nenhum tipo de tentação. tentação de dinheiro, jamais. Isso é um negócio que nunca... Não era uma via legal, diabólica, chegar. Porque eu não... Desde menino nunca foi um negócio que me inspirou, que eu sonhei ter. Poder na mão, poder institucional, poder político, poder sobre as pessoas, também nunca foi uma coisa que eu desejasse. Eu sempre gostei de ver as pessoas vivendo bem, todo mundo alegre, feliz, cada um na sua, fazendo o seu melhor, mas nunca achei que eu tinha que ter um papel... Dominante sobre ninguém. Dominante sobre ninguém. Eu tinha só que ser eu, conforme eu fui me tornando. sexualmente falando, eu tive uma experiência intensíssima da infância, que é uma coisa que eu já narrei diversas vezes, eu não vou repetir, e está documentado para sempre no meu livro Confissões de um Pastor, até eu me converter. Depois disso, por incrível que pareça, a conversão foi um negócio tão poderoso, que nos primeiros meses eu tenha tido trepidações angustiosas a esse respeito, porque o assédio era intenso, e os hormônios eram poderosos, principalmente Ibaçus, então era a fome com a vontade de comer. Literalmente, né? É. Aí, foi bem. Aí, foi dolorido, mas no jejum e na oração, que não era por causa disso, era por causa de devoção mesmo, esse negócio entrou num nível tão normal, que eu tenho que honestamente dizer, que se entre 19 e 39 anos de idade, houve algumas duas ou três vezes, em que algo foi tão intensamente forte, em termos de assédio, que o meu coração sacudiu, foi muito. porque, no mais, vivia em paz e serenamente, os mandamentos não me foram penosos. Também a atividade sua, Caio... Era pior. Não ajudava, não? Porque você estava o tempo todo pregando, e quando você prega a mensagem, a própria mensagem que você prega, te santifica, te santifica. Ela está na vitrine. Te santifica você também, mas... E a quantidade de malucos que estão do lado de lá, transferindo, projetando, protótipo de ideal. Desejando. É, é o homem perfeito, é não sei o quê e tudo mais. Então, meu amigo, tem duas mãos. Por mais séria que seja a sua energia, a intensidade e a ilegabilidade do que você está sendo, fazendo, e como está sendo dito, feito e expresso em nome do Senhor, e com a energia própria, ainda assim, Judas nasceu ao lado de Jesus, e Lúcifer apareceu diante do Altíssimo. Quanto mais dessa porcariazinha aqui que sou eu. Então, não vamos brincar com a natureza humana, nem com a viagem humana. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Mas a pergunta... Isso, Caio. Você disse que... A pergunta é como fazer para não entrar em tentação. Essa resposta foi muito simples. Oração. É não, porque Jesus disse que já ia orar. E para que não? Entrei em tentação. Agora, não é orar pela tentação. O que eu queria acrescentar aqui é isso. Para que não entreis. Isso não extingue a possibilidade da tentação vir. Ela vem, mesmo orando e vigiando. O entrar nela é que a oração e o vigiar vai... Uma coisa é a constatação de um determinado poder de atratividade, de sedução, de qualquer que seja o elemento de interesse proposto pelo objeto ou pelo nosso olhar projetado em relação a ele. Tanto faz. Tanto faz. Uma coisa é isso. A outra coisa é a minha determinação de andar na direção de... Tomar posse de entrar naquilo. O Caim andou tentado antes de matar o seu irmão. E o Senhor disse, o pecado jaz a porta. Domina-o, como diz o hebraico. Não é diz a ti, cumpre dominá-lo. Nesse indudizão. Não, no original é domina-o. Tá, tá imperativo. É uma paulada só. Não tem poesia. O pecado jaz a porta. Domina-o. Não tem negociação. Cumpre a ti, domina-o. É. Cumpre a ti, dominá-lo. Já é o nosso português aumentado. O hebraico é domina-o. Não tem conversa. É. E aí é que entra a oração e o vigiar. É. No domina-o. Mas não é pela coisa. Porque se você começar a orar pela tentação, ela vira obsessão. E se ela virar obsessão, ela vai se transformar numa tara. E aí você vai se tornar um ser compulsivo no cumprimento da tentação pela suposta piedade da oração. Como eu vi acontecer milhares de vezes na minha vida. Aquelas meninas, por exemplo, de igreja, antigamente, que se apaixonavam pelo mesmo cara há 13 anos. Não é? A garota ali com 11 anos de idade se apaixonava por um garoto, filho do pastoro, líder da mocidade. Aí ficava ali. E aí ia com uma irmãzinha que dizia pra ela que ela perseverasse no Senhor, que o Senhor já tinha separado o varão pra ela. Aí a bichinha ficava orando por aquele cara todos os dias. Perseverante. Quanto mais ela orava, mais certa ela ficava. Aí quando ela chegava aos 13 anos e menstruava, aí os hormônios femininos aumentavam. Aí ela começava a entrar em angústia, porque além de orar por ele, ela começava a ficar molhada quando ela orava. Ela começava a sentir emoções diferentes. Aí isso ia misturando com culpa, com angústia. E isso e aquilo aí. E a espiritualidade dela ia virando culposa, neurótica. Ao mesmo tempo em que o amor ou o sentimento projetado era grande, ela não conseguia parar de orar e nem de amar. Ela continuava orando e amando e quanto mais amava, mais desejava, quanto mais desejava, mais se reprimia. Quanto mais se reprimia, mais orava, quanto mais orava, mais desejava. E aquele negócio crescendo, crescendo, crescendo. E depois você vê 10, 11 anos depois. Tá o cara casado, com filhos. E aquela mulher, aquela noviça, piedosa, que nem se masturbar, em relação a ele, ela se masturba para não pecar. Mas nem precisa, porque a existência dela é uma vaselina, numa vela masturbatória de desejo piedoso, adoecido para sempre, numa fixação que não tem da mãe. Então não é orar pela tentação. Orar pela tentação é receita para que a coisa fique sete vezes pior, usando uma linguagem bíblica. É quando a oração se torna uma moeda de barganha com Deus, para que aquilo acabe e acaba virando uma decisão. Não é para enfrentar a tentação. É orar na direção de Deus. É buscar a vida com Deus. É buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à destra de Deus. É desviar a mente do imediato, do temporalzinho, do passageiro sentir de gozo em relação ao eterno peso de glória. Então é desviar a cabeça do prêmio da corrupção, ou do ganho da facilitação mentirosa, ou do pagamento do falso testemunho, ou da diplomacia grandeada pela calúnia, por qualquer que seja o meio ou a via. Então tira a cabeça dessa porcaria. Tira o foco. Pensa nas coisas lá do alto. Se há algum louvor, se há alguma ação de graça, se há alguma coisa, olha, bota o teu coração no que pensar é no piorar. É Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso não é uma reza, é santificado seja o teu nome no meu processo mental, na minha vida, nas decisões que eu estou tomando. Vem o teu reino na escolha que eu estou fazendo agora, que é a escolha pela tua soberania, pela verdade do Evangelho, pelo bem do Evangelho. Santificado seja o teu nome, em cada passo da minha existência, na capacidade que eu tenho de não me conformar nem comigo mesmo, nem com a decisão caprichosa do meu desejo inseguro, que gostaria de sair disso com a verificação de que eu fui, peguei, provei e disse pra mim mesmo. Botei a bandeira no Monte Castelo, essa montanha é minha, não quero, mas sei que se eu quiser está disponível. Ou seja, me ajuda a fazer o corte, santificar, não me conformar com isto e me transformar na direção daquilo. Me ajuda a entrar nesse processo de metanoia constante e não deixa que eu sucumba a essa possibilidade de que eu queira ser aquele louco que vai construir celeiros dez vezes maior para estocar o fruto do meu ganho fácil, ou da corrupção, ou da barganha que eu fiz que vai gerar isso, mas que vai deixar um pedaço do meu caráter lá, ao contrário, me ajuda a ter a alegria no pão de cada dia, nas coisas de cada dia, no provimento de cada dia, no amor de cada dia, no beijo de cada dia, na chance de cada dia, na verdade de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair nem tentação. Ora, o cara que tiver esse processo mental estabelecido, a pessoa para quem o Pai Nosso não foi uma reza, mas foi um caminho mental, essa oração que diz Pai Nosso, que não diz Pai Meu, que inclui até o objeto da tua tentação, que já começa chamando o objeto da tua tentação para o reino de Deus. Se olha, vai querer pegar essa grana desse cara, saiba que ele tem pai também, ele pode até não saber, hoje ele pode ser um filho da... mas ele tem pai também. Então, se você puder começar isso tudo, dizendo, Pai Nosso, ó, situação é essa, vou comê-la assim, vou pegar o marido da vizinha assim, vou meter a mão nessa grana assim, vou mentir nessa parada assim, Pai. Então, vai adiante, go ahead, my brother. E não precisa nem orar, porque você já é a porcaria. Agora, se o Pai Nosso deixar de ser uma reza, se o vigiar e orar, e a oração que Jesus ensinou, que foi essa, que não era uma reza, ele não ensinou uma reza, oração para Jesus é um processo mental. É isso que crente não entendeu até hoje. É pensar nas coisas lá do alto. Orar sem cessar... É ficar... Não. Um terço. Não. Várias novenas por dia. Orar sem cessar é pensar em Deus. Não é pensar na pessoa de Deus. Mas está com isso. É fazer o pensamento viajar no Evangelho. Na mente de Cristo. Isso é orar sem cessar. Então, como não entrar em tentação? O único caminho é esse. Agora, isso não é vacina. Chega uma hora, chega o dia mau, de Efésios 6, que chega para todo mundo, que precisa chegar até nesse mundo caído, não haverá um ser humano que irá aduber sua sepultura sem conhecer o dia mau. Alguns conhecerão muitos, como diz Eclesiastes, pois haverá muitos. E a recomendação é que se se alegre no dia da luz, com todo o coração, todos os dias. E Jesus, quando debelou a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele não a debelou com irrealidade. Ele disse, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Não foi sua própria bênção, o seu próprio cafuné, nem seu próprio aconchego. Ele já botou o pessoal todinho na real, dizendo, olha, não andem ansiosos, porque o mal é certo. você vai ter hoje. Você vai ter, de qualquer hora, qualquer dia, de qualquer forma. Então, olha, o mínimo necessário para viver é saber disso. Quem não puder saber que cada dia tem seu mal, não acorde. Vá para Universal, vá para qualquer lugar. Não saia da cama. agora, se quiser ser discípulo de Jesus, não ande ansioso de nadar, confiando no Senhor, mas sabendo que cada dia tem seu mal. E sabendo que certos dias são o dia mal. Tem mal que é mais mal ainda. Que é mais mal ainda. E ninguém tem que buscar esse dia, ninguém tem que ficar neurótico esse dia. Todo mundo tem que saber que esse dia pode ser qualquer dia. e ao mesmo tempo ter a isenção mental de não acordar com a neurose. Será que vai ser hoje ou não vai? De que cada dia pode ser aquele dia e nem com a paranoia de, meu Deus, será que esse é o dia que está chegando? Aí acaba sendo mal todos os dias. ao contrário. Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O foco todo é no reino. É no Pai Nosso. É no orar e sem cessar. É venha o teu reino. Seja feita a tua vontade da minha vida. Eu quero crescer para ser uma carta viva. Eu quero ser uma epístola andante. Eu quero ser um evangelho de Deus na Terra. Eu quero ser um evangelho. Eu quero ser... Sem nenhuma presunção, né? Não! Que presunção! Esse é o chamado! Como é que transformaram o chamado na presunção? Só o diabo mesmo para inventar um negócio desse. O que fizeram foi... Eu acredito que o que se fala por aí é trazer a tentação tão viva com essa mensagem de prosperidade fácil ou a qualquer custo. Você tem que ter, você tem que fazer, você é capaz, você é cabeça, não é cauda. Essa pregação que faz com que a pessoa... Essa pregação já é a tentação. Já é a tentação. A pessoa fica exposta à tentação muito mais... da tentação essa pregação. Porque, por exemplo... A obsessão da pessoa ter essas coisas. Olha só... Eu tenho milhares de amigos ricos, fui ajudado a minha vida inteira por gente rica também. Durante muitos anos, há 20, há mais ou menos uns 20 anos, ela foi sustentada por milhares de pobres dando muito pouco. e a gente sempre passando uma grande necessidade. Aí, depois, nos últimos 15 anos, os mesmos milhares dando pouco continuaram, mas algumas dezenas de amigos com recursos, cristãos, alguns até bem ricos, ajudaram imensamente. Imensamente. Eu sempre fui muito grato a isso, porque ninguém nunca me ajudou com barganha. Nunca... Eu fiz troca com ninguém. Os que tentaram fazer, dançaram, cheio. Alguns tentaram. Olha, eu tenho isso aqui para lidar. Não era moleza, senão. Era o cara dizendo, falando de milhões de dólares. Agora, em contrapartida, o senhor vai ter que, durante um ano, cumprir uma agenda que eu vou dar para o senhor cumprir das coisas que me interessam. E eu vou lhe dar esses milhões de dólares aqui, de dólar, meu amigo. Muito obrigado. Quem define meu dia de hoje, de amanhã, ou qualquer outro dia, é Jesus. Se o senhor quiser dar esse dinheiro para a liberdade do evangelho, ele pode ser bem-vindo, mas se ele tiver esse tipo de destinação e ainda mais esse tipo de escravidão que o senhor quer botar sobre mim, obrigado. Para esse mesmo homem, se ele estiver me vendo agora, ele sabe que é dele que eu estou falando, eu disse isso quatro vezes, porque ele não cansado tentou me corromper assim quatro vezes no curso da vida. Ele e muitos que tentaram, rodaram na hora porque eu nunca me entreguei a isso. Os que fizeram, fizeram com honestidade de coração, com simplicidade, nunca me fizeram pergunta, sempre foi na confiança, na verdade, na sinceridade, sabendo que era sincero o meu coração no trato de tudo aquilo que eu não misturava as coisas. No entanto, eu nunca preguei teologia da prosperidade a nenhum deles. Cada vez que algum chegava e me dizia assim, olha, eu estou com um negócio para fazer, eu queria um conselho seu, eu dava o melhor negócio que eu daria a um homem de negócio para fazer aquele negócio sem se tornar um corrupto. Também, se considerando que ele não estava fazendo o negócio dentro de um convento. ou nem num mosteiro tibetano. Qual eram os traçados limítrofes de onde ele poderia andar naquilo ali com a consciência em paz, execuibilizando o negócio dele. Sabendo que é uma guerra, né? Fiz isso aos milhares e com resultados extraordinários. Nunca recebi nada, nunca cobrei nada, nunca foi meu negócio, jamais será. Jamais será. No dia que esse fosse o meu negócio, eu pararia de pregar o evangelho, iria ser consultor de empresários. Jamais será. Não, jamais será. O monjo, o executivo, cruz credo. Que para você não era nem tentação, né? Não, nunca foi, nunca foi. Então, apesar disso, eu nunca preguei prosperidade a eles. O que eu abria para eles era Mateus 5. E dizia, olha, cuidado, não dá para servir a dois senhores. Esse negócio tem que ficar subjugado sobre o senhor e o de Cristo. Se achar o lugar, a entrada para o teu coração vai te corromper todinho. abrir a primeira Timóteo, quando Paulo diz aqueles que procuram ficar ricos e se metem em todo tipo de tribulação e de angústia e de laços, não é? Não confie na instabilidade da riqueza. Isso e aquilo. Então, olha, se você for acumulando bens, não seja porque esse seja o objetivo do seu coração. Seja só porque seja a sua alegria no seu negócio que gerou isso. Se for alegria no seu negócio que gerou isso, aleluia. Mas aí, preste atenção, dê um bom destino ao excesso. Porque não é bom diante de Deus num mundo desgraçado você guardar excessos. É pra que nada se perca que Jesus mandou recolher os cestos. É pra pegar e servir de alimento mais adiante, você entendeu? Porque maná apodrece e esse outro tesouro o ladrão rouba, é contingencial, então use do melhor modo, tenha bom senso. Todos eles ouviram isso de mim diante de qualquer um. Estou dizendo isso aqui publicamente. Tem milhares de pessoas nos assistindo lá de lá. qualquer um deles pode estar assistindo e eu digo assim, com a cara limpa, porque foi isso que eles ouviram e eu nunca estive a ver. Então, por que eu estou dizendo isso? A propósito da teologia da prosperidade. porque na teologia da prosperidade que eu disse que é a tentação, ela é a indução contra tudo que o evangelho diz que é pra tomar cuidado. Com certeza. O evangelho diz, olha, toma cuidado com isso, ela diz, isso é teu. É teu, faça isso, toma posse. O evangelho diz, não pule do pináculo do tempo. Então vai fora. Aí o cara diz, declara a palavra e vai. Aí o evangelho diz, olha, cuidado, porque aqueles que querem ficar ricos vão cair nisso, nisso, nisso. Aí eles se reúnem e fazem uma agremiação em que o cara cresce por status e por riqueza. Aí eles vão, eles vão, eles vão, eles vão. E é só isso que interessa. E no fim, a pessoa é medida pelo bem que ela acumulou. Qual é o testemunho? Cumpriu o carro. O testemunho não é Jesus quebrantou meu coração e hoje eu abro a palavra, eu não consigo nem ler que minha alma se derrete igual manteiga. Eu tinha uma dificuldade enorme de perdoá-los, meu coração tá cheio de mel, disso. Não, não, olha, eu não tinha nada, eu tava falido, desgraçado, não sei o que, aí eu cheguei aqui e agora eu já tenho uma empresa, tô a caminho de ganhar a segunda, já compramos três carros, já temos um apartamento, já demos a entrada em mais dois, se Deus quiser, até o final do ano nós vamos estar com mais isso e mais aquilo e mais aquilo outro, com tudo isso eu te darei esse prostrado e me adorar. A gente que espera em Deus só nessa vida, né? Só e aí quando o bicho pega se tornam os mais infelizes de todos os homens. Que é a rebordose que eu tô vendo agora é dos evangélicos que me estão escrevendo no site. Porque o site tem ondas. É. Ondas. Quando eu comecei em 2003, a primeira onda era só soca. Soca? Soca. Soca é o termo carioca pra quando vem aquela onda grande, quando o mar tá revolto que dá aquela soca que o surfista cai com o pranche e tudo, se arrebenta inteiro nunca pegou jacaré e não dá pra pegar jacaré. Então, era só soca. Tá? Soca. Milhares de socas. Era assim, três, quatro, cinco mil cartas por dia. Só cacete. E eu fazendo site eu não tô nem aí. Eu dizia não tô nem aí. Aí o pessoal ficava doido porque eu escrevia não tô nem aí. Ficavam doidinhos. Eu digo se eu for ficar pensando neles eu não faço esse site. Deixa eu fazer. Trabalhava dezoito horas por dia. Aí a palavra foi se impondo. Aí foi, foi, foi. Aí começou a mudar e veio uma segunda onda. A segunda onda é o pessoal que hoje forma o caminho da graça. É o pessoal da segunda onda. Do segundo ano basicamente. Vai e tal. Aí vem o pessoal da terceira onda. O pessoal da terceira onda é o pessoal que já chegou dizendo recomendado. já chegou a recomendar dizendo olha vai lá que negócio é muito bom não sei o que e tal. Aí chegaram aí é o pessoal que fica me pedindo desculpa. Me desculpa porque eu me alimentava do que o senhor dizia durante 20 anos eu rompi agora eu tô de volta me perdoe. Eu só não fiz uma carta ainda padrão dizendo tá perdoado irmão tá perdoado irmão tá perdoado irmão porque eu tento ser pessoal mas é a terceira onda eu digo fica à vontade esquece isso faz 11 anos pelo amor de Deus eu já esqueci eu não me lembro mais aí foi bem aí vem o pessoal da quarta onda o pessoal da quarta onda são os mesmos da primeira onda que batiam 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 e o tempo passou era em mim ah o soca assim tudo é em mim eu sou a geni pra mim você tava falando da vida dele não eu sou a geni dessa história era em mim joga a bosta é então joga a bosta na geni aí é o pessoal da primeira onda que depois de 4 5 anos ou a vida bateu neles ou a desgraça os acometeu e aí eles aprenderam direitinho o caminho do evangelho da graça e da misericórdia e chegaram lá pianinhos ou foram aqueles que dado o tempo decorrido e a insistência do espírito de Deus ainda querendo tirar aquela crosta o indivíduo dava uma chance a uma coisa que outra ali acabou indo ler acabou jogando o lixo fora acabou enxergando o que era a verdade do evangelho e acabou ficando e tem assim agora a quinta ou sexta onda que é uma onda que vem mais ou menos de um ano pra cá é o pessoal que não foi ao site que não tem hábito de ir à internet mas que nas igrejas por aí o povo fica distribuindo o meu e-mail nas igrejas? é sério, cara? entre os crentes eles encontram uma pessoa assim dizendo olha, eu tô pra me divorciar o meu marido tá me traindo não sei o que ela ao invés de dizer olha vá ao www.caiofab.com leia o site que tá cheio de carta tá prenda lá ele diz olha escreve pra esse cara aqui que ele responde tudo que é carta de todo mundo aí olha aquela multidão de carta de gente que nunca leu o site na vida me perguntando as coisas mais absurdas do iniciozinho tudo lá tudo sobrando tudo repetido tudo demais até esse aqui que tá fazendo um sistema de busca legal lá, né? eu tô esperando a ajuda dele pra ver se ele me salva disso aí, né? mas voltando então aqui ao ao nosso assunto é não saímos dele é mas a gente fez uma volta grande então a gente chega nesse momento aqui do site em que você vê essa nova onda de pessoas chegando com questões que já estão todas respondidas lá pra trás né? mas elas estão aí que precisam ser atendidas eu fico implorando pra irem ler o site pra me ajudarem a ajudá-las tem gente que fica magoada muitos ficam muito magoados mas eu também não tô nem aí eu não tô não posso estar eu tô dando o meu melhor com todo o meu coração com os bofes pra fora pelo amor de Deus cada um faça a sua parte seu dever de casa mínimo tá lá disponível né? o que diz respeito a não cair em tentação por que que uma boa parte dos cristãos entram naquela via da santificação estereotipada e não nesse processo que a gente vinha falando de louvor de gratidão por que que a maioria entra nesse processo de estereotipação não vou fazer isso não vou tocar aqui não vou ouvir aquilo religiosos evangélicos é não só religiosos evangélicos você vê que lá em Colossenses no capítulo 2 Paulo menciona esse assunto né? ninguém é do julgo por causa de comida de bebida nem de sábado nem de luas novas nem disso nem aquilo nem pretestando humildade falsa humildade nem visão de anjos fatuados na sua mente carnal isso e aquilo e que são os mesmos que dizem não pegues isso não toques aquilo não bebas isso não bebas aquilo não vista essa roupa porque essas coisas tem a aparência de piedade mas não tem nenhum valor contra a sensualidade né? contra a hipertrofia da sensorialidade do desejo que entra pela sensorialidade ao contrário elas aumentam o processo aumentam o desejo pela mesma razão de sempre proibiu cresce virou fruto proibido aumenta agora por que que as pessoas escolhem é porque essa é a via farisaica é a via simples é a via da do carro alegórico é a via do não ser é a via do parecer é a via da aparência é o sepulcro caiado então essa santificação estereotipada já é sintoma de toda sorte de imundície de rapina porque a pessoa que está integrando o seu interior e o seu exterior não consegue ficar estereotipada foi isso que eu observei o curso da minha vida inteira gente que tem um interior organizado se sabe se conhece em Deus se pacificou no Senhor se ama na medida certa em Deus não se põe nem além e nem aquém pensa de si mesmo o que convém ama o próximo de maneira conveniente sem hipertrofia sem sem excessos sem sem bondadismo sem nada tudo com com simplicidade com naturalidade né quem segue esse caminho normal e tranquilo e natural de de paz interior essa pessoa de maneira absolutamente normal será do lado de fora o que ela é do lado dela porque ela só começa a querer construir do lado de fora porque não existe correspondência do lado de dentro mas aí é que está a ausência da interioridade desse interior natural dessa coisa que acontece espontaneamente a relação de Deus da pessoa com Deus de uma forma espontânea essa ausência é que leva a pessoa à exterioridade da santidade a praticar a lei para que através disso ela possa fugir da tentação então ela coloca essa prática como remédio contra a tentação mas não tem nenhum poder não tem nenhum poder ao contrário ela é um aditivo porque todas as vezes que você lida com o inconsciente humano e você cria uma crosta legal que é esse estereótipo esse comportamentalismo esse behaviorismo de éticas religiosas ou de morais religiosas o que acontece é que todo esse movimento inconsciente que está em bulício aqui embaixo ele é reprimido e quanto mais reprimido ele for pela camada dessa crosta mais adensar-se há adensamento dele haverá no interior da alma aí acontece que chega aquele momento a semelhança do que acontece com a crosta da terra que esse calor essa incandescência esse excesso vai explodir de um modo ou de outro e eu eu particularmente tenho observado isso aí muito de perto Caio e as pessoas chegavam pra mim e falavam assim olha é melhor que a pessoa fique lá num sistema ainda que mantido por essa capa do que falar a verdade pra ela clara dizer que o evangelho é assim e dar liberdade porque se você der a liberdade ela vai pecar e fazer tudo que não presta falavam assim pra mim eu falava mas isso não é o evangelho isso não é Jesus aí eu ficava pensando meu Deus isso não pode ser o tempo passou e eu comecei a observar até mesmo pessoas que me falavam isso evangélicos religiosos e da época que eu era crente que eu observava essas coisas você nunca foi tão crente como agora então observava os caras fazendo esse tipo de coisa e não não conta isso não porque ele não pode saber como se nós fôssemos tutor dessa classe toda de pessoas e que tivesse que cuidar das criancinhas dessa forma como se o evangelho não fosse capaz o suficiente de libertar a pessoa e de educá-la na justiça aí olha só o que eu tenho observado e eu estou assim de certa forma assustado caiu eu estou vendo pessoas que passaram 10 anos 20 anos 30 anos debaixo de um sistema religioso e que parecia ser aquela criatura impecável aquela irmã que não poderia cortar o cabelo nem mesmo aparar as pontas assim porque aquilo já era um motivo de ofensa ainda que ela não se incomodasse tanto mais não poderia fazer porque o que os irmãos iam dizer o pastor não ia gostar ia escandalizar os irmãos furar a orelha pra colocar um brinco então nem pensar eu fui crente nessa época quer dizer eu nasci na Assembleia de Deus até uns 15 16 anos com 16 anos de idade jovem faz tudo que é loucura então eu fui da Universal fiz tudo que não presta lá dentro fiz tudo que não presta lá dentro saiu da igreja e foi pra boade então ali eu conheci as técnicas como é que faz como é que pega os demônios como é que bate nos bêbados já levei muito bêbado tem bêbado tem é eu já levei pro banheiro batia lá você pega dois obreiros o bêbado tá perturbando porque o bêbado não incorpora os demônios não conseguem incorporar no indivíduo bêbado a técnica pra bater em bêbado é de dor não a gente tinha que bater no estômago bastante pode ser um outro assunto bom o fato é que observando essas pessoas hoje eu estou assim de certa forma chocado de ver a quantidade de digamos assim de processo doentio sendo liberado essas pessoas elas não conseguem conversar com você sem que ela pense tudo de duplo sentido entendeu o sexo se tornou um poder tão grandioso quanto o sol ela não consegue olhar pro sol sem estar pensando em alguma coisa do outro lado da história a lua então nem se fala tudo que ela fala contigo não consegue falar sem pensar nisso tem que passar em tudo de forma de duplo sentido e o pior de tudo isso é que não é só por essa parte ontem mesmo me assustei eu vi pessoas conversando e tal outro dia e a outra falando assim comprar objetos roubados e aí eu falei que isso vendo assim observando de longe e aquela possibilidade está sendo recebida com uma naturalidade tão grande que eu fiquei meu Deus o que está acontecendo e elas estão num processo tão doentio e pior de tudo cego e se você fala do evangelho pra ela ela vai olhar pra você e fala amém que legal graças a Deus só que esse sistema maligno diabólico que elas passam tantos anos é uma vacina contra o evangelho eles não conseguem mais aceitar o evangelho e se tornaram tão doentes tão doentes pessoas sujas a mentira é uma coisa assim tão natural pra eles não fala fala que é isso e elas não tem mais como se tivessem cauterizado mesmo acabou o temor do Senhor perdeu completamente viram a sinidice total e aí a palavra acho que agora só sobra se tornaram cínicos é o que Paulo chama de sórdido que é uma palavra forte muito muito ficarão tomados de sórdida ganância é uma coisa sórdida coisas que tu tava tá vendo a instalação da sordidez coisas que tu tava falando ainda pouco sobre oferecerem dinheiro ou recurso ou misturar as ideologias e tudo o que poderia ser uma tentação eu vi e não faz pouco tem menos de mês um líder um cara poderoso do sistema religioso chegar pra mim e contar algo semelhante mas como uma grande oportunidade e o que eu fiquei muito impressionado foi com a sua colocação eu acho que foi na carta mesmo aonde você coloca lá que a tentação ela já não é mais tentação ela é uma oportunidade eu achei uma colocação espetacular porque de fato é o que a gente tá enxergando hoje o mundo jaz no maligno jaz no maligno o mundo pode ter mudado evoluiu claro que tá tudo evoluindo mas infelizmente o ser humano tá tá ao contrário tá no caminho contrário a evolução é de aparatos tecnologias saberes mas a constituição do ser humano é de um empobrecimento equivalente a essa a essa evolução tecnológica agora uma vez você me falou uma coisa muito legal eu não sei se eu não tava na outra da situação não sei se já falou sobre isso mas você me falou uma coisa muito legal depois que você ouve é óbvio é óbvio mas assim quando a gente ouvi de estalo assim foi muito legal é que o domínio próprio não é a ausência da tentação é um fruto do espírito da capacidade de escolher entre embarcar nela ou não e quando a tentação é forte eu não sei quantos já passaram tentações fortes eu já passei muitas tentações fortes a coisa complica tem que ser pelo espírito santo quem tem consciência quem tem consciência em Cristo a hora do mal vem a hora da tentação vem se não for pelo fruto do espírito se a sua mente não tiver a mente de Cristo se você não pensar nele acordar pensando no Senhor dormir pensando no Senhor é é é temor do Senhor é temor do Senhor eu eu falei aqui o lado bom da história que foi dizer que dos 19 até os 39 anos de idade eu basicamente vivi sem sustos e estou falando isso assim com toda pureza verdade simplicidade do meu coração porque de um outro lado é eu vivi um período gradual entre 1995 e o final de 1998 um período bem gradual de é facilitação de suaves frouxidões em relação a essas coisas né e que o Senhor aborrece e que o livro de provérbios fala a respeito do capítulo 6 tanto quanto aqui na frente diz o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal a soberba arrogância o mal caminho e a boca perversa eu os aborreço olha só o temor do Senhor consiste a gente sempre fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria aqui está dizendo do que que ele é feito o que que é o temor do Senhor as pessoas dizem o que é o temor do Senhor o temor do Senhor é aborrecer o mal aborrecer melhor isso é aborrecer é não gostar do mal é detestar o mal como o Paulo diz detestar o mal mesmo que ele estivesse em nós mesmo ele estando em nós principalmente esse é eu que você tem que detestar mesmo no próximo você tem que identificar e ter misericórdia do próximo embora deteste o mal que ele passa agora não precisa ter liberdade para detestar total em você é por aí que começa aborrecer o mal se a mente não se habituar a aborrecer o mal dá nome a eles se aborrecer os indivíduos que é a coisa mais difícil o pessoal a doença religiosa é tão grande que o indivíduo não consegue separar a pessoa do seu ato do seu ato não é e aí aborrece o pacote inteiro joga tudo fora então tem coisas que eu detesto em gente que eu amo não é ora se eu detesto coisas em gente que eu amo porque que eu não posso detestar em coisas em gente que eu amo muito menos do ponto de vista da afetividade do conhecimento é mais difícil você acolher o que você detesta em alguém que você ama de modo próximo do que você acolher uma pessoa que você ama como um mandamento de olhar pra ela com a decisão do melhor como um mandamento do evangelho e detestar o mal dela e acolhê-la bem porque eu não tenho o mínimo de passionalidade familiaridade não tem nada eu sinceramente acho fácil não sei por que que é esse monstro todo a religião que criou esse negócio aí o pacote difícil é dentro de casa ou é na família que você ama tanto uma pessoa e as vezes detesta tanto algo que ela faz e tem que separar uma coisa da outra dizendo eu vou amá-la embora eu deteste isso isto aqui e não é detestar porque seja um capricho seu se for um capricho seu se cure do seu capricho agora as vezes é uma coisa real é reprovável é um mau hábito é um mau hábito é desconstrutivo mas você ama agora aborreço o mal temor do senhor é a mãe que ama o filho e que odeia a droga que ele usa seja o que for não é assim aborrecer o mal temor do senhor é aborrecer a soberba não no outro tudo de crente é no outro ele teme o senhor aborrecendo a soberba do outro mas a sua própria não a dele não ele nem enxerga ele só tem olhos para o outro ele só enxerga para fora temor do senhor é aborrecer a soberba em mim a minha soberba a minha tentativa de me soberbecer a minha arrogância só temor do senhor é luta contra a minha arrogância é identificá-la e é matá-la a cacete temor de você ah não temor do senhor é atropelar de porrada a minha arrogância em nome de Jesus e quem achou porrada demais leve a si mesmo se estiver arrogante é aborrecer o mau caminho que eu faço o mau caminho que eu faço que eu faço e também o que você enxerga porque antes de você fazer o seu mau caminho você tem que enxergá-lo fora o mau caminho você enxerga fora para não andar nele dentro mas você pode enxergar depois que você entrou e sair dele também agora a esperança é de que você não precise fazer essa viagem tão desgraçada que eu enxergar de novo o temor do senhor consiste em aborrecer o mau caminho e é o que as pessoas cada vez fazem menos elas brincam com o mau caminho não me garanto eu sou bom eu sou boninho eu sou boninho não, eu já estou crescido as vezes você vai até assim de modo até meio antigo dá um conselho para o filho que está saindo olha, juízo não, eu me garanto garante porcaria nenhuma eu não me garanto ninguém se garante então essa síndrome de José do Egito é falaciosa é detestar o mau pegar-se o bem é fugir do que é ruim aí o pessoal vai sentar na boca do vulcão aí vai fugir da aparência do mal é aparência a aparência do mal virou a coisa mais importante do que o mal do cristão o mal está aqui dentro mas aparente o mal a gente pratica desde que a aparência dele não se manifeste então o temor do senhor consiste nestas coisas o mau caminho a boca perversa isso é horrível não Deus do céu qual é o temor do senhor consiste em aborrecer a conversa safada maligna desconstrutiva que atribui a outra coisa que inventa ou que debulha ou que analisa demais sabe que levanta no outro suspeita também eu tenho uma facilidade grande para analisar você sabe que eu evito de todos os modos analisar eu imagino eu evito análises a minha mulher tem uma visão bastante aguda para análise toda hora eu estou dizendo olha entre nós não pode haver análise nem de mim para com você de você para comigo nem para com os outros não pode haver então se você sentar ali comigo e começar a conversar me pedindo isso eu vou fazer se não meu irmão é um inferno você não consegue gostar de ninguém não é nem gostar de ninguém tira a graça da vida tira a chance de dizer oh mulher grande é a tua fé em verdade eu vos digo que nem Israel houve fé como essa porque ele analisou essa coisa você vê Jesus analisar quando é necessário conhecendo pelo seu espírito o mal mas você não vê antecipadamente esse olhar Zaqueu hoje convém pousar na nossa casa então aborrecer a boca perversa é uma coisa fundamental porque quem aborrece a boca perversa aborreceu antes o pensamento perverso porque a boca já é o processo final de um processo mental de perversidade então estas coisas morreram está tudo na sacanagem isso é que é verdade você vê reunião de pastores só não tem safadeza se tiver crente assim ainda puro aquele crente dizimista que tiver presente aí fica todo mundo mas se sair meu irmão rola de tudo assim você vai reunião de jovens saiam a noite aí pra anoitada alguém alguém pensa que eu acabo ali de pregar no caminho da graça vem aqui pra casa fica imaginando aquele monte de gente com uma auréuazinha por aí eu sou extremamente realista eu sei que talvez se eu for bem-aventurado um quarto dos que me ouvem estejam deixando o evangelho dar fruto a 30 a 60 a 100 por 1 talvez os outros 3 quartos meu irmão o diabo tá roubando enquanto eu tô falando a palavra tem gente ali que tá dando um sorriso de uma alegria enorme sem profundidade que no primeiro tranco não precisa nem ser no dia seguinte se o carro fechar na esquina já vai pra puta que não sei o que e já começa a porcaria inteira o ódio toda raiva toda maldade toda já foi tudo embora intolerâncias mil outros vão pro bar do espinheiro vão botar semente com espinho dizendo eu me garanto e vai acabar transando com espinheiro com dois espinheiros com três espinheiros com quatro espinheiros e é assim que é então se pelo menos um quarto levar a palavra pra guardar no coração pra vivê-lo eu sou já um bem-aventurado ali no meu quarto a noite porque eu não tenho esse surto de ilusões a respeito a bíblia não me autoriza a ter você não é dono de ninguém e a realidade que eu presencio não me autorizava no passado quanto mais no presente em que está tudo muito pior por isso que eu digo que é uma estatística boa se um quarto isso era nos tempos bons a sensação que você vai tendo é que isso vai caindo pra dízimos e vai diminuindo e vai diminuindo por isso é que voltando ao início o honesto normal vira o epicentro de todas as atenções do congresso nacional porque achou 30 mil dólares e devolveu especialmente em Brasília o que antigamente se acontecesse olhe lá que a pessoa fosse ter até a coragem de contar no passado não vou nem fazer isso não pega bem antigamente não pegava bem vão pensar que eu estou querendo recompensa eu não quero era assim que era eu aprendia não abrir a carta de ninguém era assim que era antigamente veja como a coisa mudou mudou pra melhor não eu prefiro essa gente de antigamente não se mexia não pega não hoje o cara debulha tudo dele pega a agenda abre abre todinha lê o diário aí depois dá um acesso de bondade aí liga pra você e diz olha achei aqui um negócio que tinha o seu número deve ser seu e tal inclusive tem aqui 56 reais que estão aqui no mesmo lugar ainda e tal mas ele já viu até as tuas pregas né é então isso é o modo bom de fazer de fazer o modo assim louvável nobel da ética e ele ainda se acha o bom se acha isso né antigamente e arroga ainda e fica e fala olha não foi sempre assim houve um tempo em que era olha vamos ver aqui até que tem um lugar pra ele mas não olha não que a coisa é íntima é da pessoa isso era o temor do senhor no coração de quem nem crente era isso não tinha um temor maior tinha uma consciência de que existia uma consciência é verdade de que o outro tinha um valor um significado tinha um sagrado no outro um santo dos santos um evangelho sem Cristo tem né é claro que tem tem Jesus no outro não é o que o Mateus 25 diz pode entrar porque eu tive fome e me deixo de comer sede e me deixo de beber e aquilo ali é isso aí também que o pessoal tá de brincadeira levando muito pouco a sério é o significado nós temos mais cinco minutos isso é o que estão dizendo ali né e e eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário final antes que eu termine eu só queria dizer uma coisa assim que eu antes de até conversando com você por telefone na sexta-feira antes de vir pra cá a gente tava falando sobre tentação né eu sempre argumentei que tentação é um inimigo invencível entrou já perdeu o fato de entrar você já tá dentro de uma guerra que não te pertence então por isso Jesus não entrou em nenhuma delas ele rebateu com a palavra e fugiu delas a segunda coisa é que o oposto disso a santificação é um objetivo inalcançável se não for pela graça de Deus né pelo esforço pela exterioridade dos atos não vai chegar a santificação e nem vai conseguir fugir da tentação né então são coisas que tem que ser pela espontaneidade do evangelho em nós no dia a dia como você diz bem no caminho né santificação é amor é fruto do espírito não tem mistério ninguém tem que escrever um livro ninguém tem que fazer um tratado se alguém conseguir inventar uma santificação maior do que o amor produz eu quero conhecer qual seja porque Deus é amor e o fruto do espírito santo o espírito santo o fruto do espírito santo é amor alegria paz bondade benignidade longanimidade mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei claro está tudo santificado como santificado tudo está pela boa mente que faz que vive a vida com ações de graças que vive a vida na presença de Deus com gratidão todas as coisas estão santificadas santificação e gratidão são a mesma coisa não existe ninguém vivendo uma vida santa com ingratidão no coração e não existe ninguém cheio de gratidão e amor que não esteja com aquele corpo luminoso no mundo espiritual com a mente limpa de modo que essas coisas não se separam assim como não há ninguém que ame e não pense em tudo que é puro tudo que é louvável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe se é isso que ocupe o vosso pensamento porque o amor vai gerar esse pensar esse pensar vai alimentar esse amar e vai alimentar o processo então tudo se retroalimenta é uma cadeia em dissolução né de modo que não entrar em tentação é entrar no ambiente do amor da oração da ação de graça da alegria do pensar melhor do botar o objeto da tentação sobre o pai que é nosso né é o mesmo Deus é o mesmo Deus se você puder dizer assim eu vou lá traçar tua filha agora então vá ora antes eu vou lá enganar aquele teu filho é difícil como é que vai o cara para no meio não tem jeito se ele pensar se ele para na hora ele para na hora se ele tiver se isso for verdade para ele começa a diminuir um bocado de coisa no coração então gente amanhã nós vamos voltar às três e meia da tarde e amanhã de manhã o Chico vai estar avisando no site no www.caifab.com qual será o tema do dia você prepare a sua pergunta pode jogar aqui no chat nos primeiros 20 minutos da conversa para a gente ir falando e mais do que isso hoje à noite nós vamos ter hoje é dia 26 de maio nós vamos ter uma transmissão ao vivo aqui de casa com a fogueirinha acesa daquele segundo treinamento para o pessoal aqui do Caminho da Graça em Brasília que está se preparando para visitar famílias aflitas angustiadas com gente oprimida deprimida algumas até possessas outras com todo tipo de enfermidade de coração então se você quiser participar é coisa muito simples instrutiva e prática mas você é nosso convidado e o último aviso é que na quinta-feira aliás hoje é terça então na quinta-feira nós vamos assistir de duas e meia às três e meia da tarde um documentário chamado A Conspiração Nazista do Discovery Channel que mostra todo o esquema de bruxaria feitiçaria e demonismo que houve no terceiro Wright e há mais de um documentário sobre isso eu tenho dois eu vou exibir primeiro este agora que é mais simples e depois eu vou exibir um outro mais adiante um pouco mais complexo mas esse que você vai assistir na quinta-feira é bem pedagógico faz parte do Papo de Graça de modo que você deve ligar às duas e meia da tarde assistir o documentário porque depois eu gostaria de conversar sobre como no mundo como o nosso essas coisas sempre estiveram presente estiveram presente na segunda guerra determinando todas as decisões que quase acabaram a terra e eu pergunto porque que de repente você ficou tão politicamente correto que pensa que no mundo moderno agora está tudo diferente então que Deus te abençoe um grande beijo e até amanhã com a graça de Deus tchau tchau gente boa obrigado por isso tchau 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 tchau